Mas esse negócio de beber, eu nunca me esqueço, cara. Não dá. Acho que a primeira vez que você bebeu... A primeira vez que você bebeu bravo comigo, assim, bebê mesmo, a gente foi numa puta festa, cara. Uma puta festa, um puta hotel, puta resort. Falei, vamos, bolinha. É da máquina de chão aqui, é legal essa história. É, vou contar. Vamos. Conta aí. Falei, beleza, chegamos. Ai, puta jantar, pô. As minas, sabe aquela puta elegância. Todo mundo arrumado, a gente tá. Falei, pô... Onde isso, você lembra? Mogi. Sei lá. Mogi. Você acha que eu lembro? Aquele puta resort e tal. Sei, sei, sei. Hoje é o Clube Médio lá. Isso. Onde é o Clube Médio. Bicho, e tamo lá, e pai, jantamos e ficamos. Aí, pô, desce, era lá embaixo a balada. Lembra que a gente descia o gramadão? E era um todo... A única coisa, uma das poucas coisas que eu lembro, que vocês me tiraram da festa arrastando pela grama. Bom, mas também, também. Aí, bicho, começamos. E pai, dançando e bebendo. E bebendo, eu já tava meio ruim. Eu falei, cara, cadê o bolinha, cara? E procurando bolinha. Mano, na hora que eu olho, ele tá no meio da pista, com as pernas abertas, porque ele abre as pernas pra equilibrar. É. Então, ele faz o compassão. Ele tava assim, ó. Aí, o bolinha, cara, você tá bem? É, tomaram o seu cu. Falei, cara, não fiz nada pro cara, velho. Falei, beleza, então tá de boa. Falei, tá bom, hein. Vou deixar o cara quieto. Vou encher o saco do cara pra quê? Também não tô bem? Mano, dali a pouco eu nunca me esqueço, cara. Eu só vejo ele arrancando o cinto da calça, assim, ó. Ele arrancou o cinto. Do jeito que ele arrancou, ele saiu dando lapada em todo mundo. Mulher, homem, DJ. E vai, pá! E o chicote cantando, velho. Eu falei, cara, ele tá batendo em todo mundo, cara. É, sim. Eu, meu Deus do céu, o que que ele... Aí eu corri. É horrível. Não, eu corri, eu falei, Boninho, o que você tá fazendo, cara? Não é engraçado, né? Pra mim não era. Aí, bicho, caiu, levamos ele embora. Eu falei, bicho, eu vou embora, cara. Não, vocês me deixaram lá, eu não quis ir embora. Sim, deixamos você lá em cima. Que aí teve um amigo meu que entra a história da máquina de choro. Isso, vai. Que um amigo meu ficou puto, a gente saiu de lá às sete horas da manhã comigo dirigindo. O meu carro. Você tava com o teu carro. Então, aí o meu amigo puto comigo que eu não deixei ele dirigir. Ele tinha um Citroën, o que que era, Boninho? Não lembro. Era um Citroën. Uma boca, alguma bosta. Aí, o meu amigo puto comigo, o Caramba 4, e quando a gente chegou na... Ele veio uma hora de viagem me enchendo o saco. Eu fui embora indignado. Sabe quando você sai indignado? É, não, o Boninho é impressionante. Eu fui embora indignado. Sim, pode contar. Cara, já foi. Não, mas o que você fez com o seu amigo? O meu amigo foi sair do carro, eu tinha uma máquina de choque, eu dei na nuca dele, ele caiu duro na calçada, eu fechei a porta e fui embora com o carro. Largou o cara lá. Porque ele ficou uma hora falando na minha orelha, eu pensando, o que que eu vou fazer com esse bosta que tá me enchendo o saco? O Iago. Mano, ele foi sair do carro, eu catei a minha máquina de choque, dei na nuca. Não, porque ele chegou e falou, deixa eu dirigindo que você tá ruim. Quem disse que ele deixava? Eu sei. Não, não consegue. Paramos na festa do bolo. Ah, é verdade. Qual festa? Não, do que você deu choque na nuca. Deu choque, então... Mas aí, o que é que eu falo pra ele? Eu cheguei a uma época pra ele, eu falei, Bolinha, você me desculpa, eu nunca mais saio com você se eu ser bebê. Mas depois de um tempo eu vou te explicar. Mas depois de três que eu fui com você. Eu vou te explicar o porquê que eu bebia daquele jeito. Isso a gente aprende quando fica mais velho e começa a tentar entender o que acontece com você. Eu sempre fui, e não sabia, eu sempre fui muito ansioso. Então o que que acontece? Eu nunca fui um cara bom também de socialização. Acho que o pessoal percebeu na televisão. Eu não era um cara bom socialmente. Então eu não sabia fazer amizades. É, você nunca foi um cara de turma. É, eu nunca fui um cara de conversar com pessoas desconhecidas. Então, por exemplo, quando eu ia pra uma balada, eu ficava muito ansioso, nervoso de chegar lá, né? O que que você ia fazer? Cara, eu ficava muito nervoso e muito ansioso. Então por isso que eu enchi a cara. Porque eu já chegava no lugar causando e tal. Então pra mim eu tava... Falei, agora eu vou aguentar ser sociável por algumas horas. Aniversário, pode contar? Qual dos aniversários? Tchuteiro. Pode? Bola, eu não tenho vergonha nenhuma. Calma. Não, de beber. Vamos contar. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu só... Eu não quero que entendam... Não, mas não tem nada. Que acham que eu faço isso hoje em dia, tá? Se achar também que se foda, mas... É que você bebeu, mas bicho, é muito louco. Sim, é umas histórias que eu não... Então, é que eu não tenho... Eu não acho engraçado. A gente quando tá de fora, dá risada, porque você não tá bêbado. Sim, mas pra quem tá... E bicho? Depois das... Tanto é que assim, eu parei... Eu me lembro da música. Jump around. Que louco. É, tocava House of Pain, eu ficava louco. Não, mas você não tá entendendo. Mas assim, pra você ver, eu parei de beber. Quer dizer, eu parei de beber daquele jeito de ficar loucado. Completamente. No casamento do Carioca. Por causa... Foi a última vez. Foi a última vez na minha vida. Você bateu nos caras. Não, calma. Eu fiz um monte de... Meu pai. Sim, eu dei um matalhão no seu pai. Ele focou o seu Betinho. Ele deu um matalhão no meu pai no banheiro. Isso. Aí, ó. Aí, que mais? Eu quebrei... Puta que pariu. Eu quebrei uma porta do banheiro na cotovelada. Eu ficava... Não, eu lembro. Eu ficava... Eu tava ruim. Sim, eu ficava xingando. Os caras passavam e falavam, meu, vai alguém segurar o boninho que ele tá quebrando tudo. Aí, eu... Aí, eu xingava todo mundo que passava, os caras que trampavam com a gente. Todo mundo. Aí, o Carioca botou o Max de Castro pra cantar, aqueles caras da MPB lá da... Não, foi Groveria. Foi o Simoninha, Groveria. Mano, eu catava, jogava gelo. Puta bosta e jogava gelo na cabeça dos caras. Eu falava, cara, quem esse cara e eu jogando gelo nos caras... Enfim... Causando. Causei tanto que, depois disso, eu já devia ter uns 35, 36, 37, eu não sei. E eu peguei, eu fiquei com vergonha, porque eu gosto muito da família dele também, do pai, né? Gostava muito do pai. Saudoso, né? Saudoso, papai. Saudoso também, então. Papai pereceu em janeiro, né? Então... Você protagonizou a pegadinha que a gente contou aqui do meu pai, que foi maravilhosa. É, maravilhosa. É, maravilhosa. Mas, por gostar, acho que ali me deu... Não é que antes me dava o clique, mas eu ainda tinha esse lance de... Ali foi agotadada. É, de ansiedade, bola. Na realidade, a gente sentou no casamento lá, você lembra? Lembro. A gente... Nós chegamos primeiro, aí e você? Então, a gente tava de pé muito tempo. Nunca me esqueça, você foi pagar o acessoramento e você quebrou teu celular no chão. Isso, porque a pessoa não conseguia falar com ninguém. E aí, começou a não vir comida no casamento dele, que era só coisa pequena. E aí, o Bola pediu uma garrafa de vodka. O Carioca tinha separado pra mim. Então, e aí eu comecei a roubar a tua vodka. Lembra que eu separei pra você? Você separou a garrafa pra mim. Sou fodido pra caralho. Fala aí. E ele começou a roubar a minha vodka. Pra mim, ninguém tinha separado o bosta. Não é, porque não dava pra botar grigoso. Pra todo mundo, é. Pra 700 convidados. O Bola, só bebia grigoso, é meu padrinho. Eu falei, Bola, comprei cinco garrafas de grigoso. Ele separou. Ele falou, deixa separar o garçom, você pere pra que ele garçom. Eu também era seu padrinho, seu merda. Eu e a Sabrina. Mas eu tinha medo de você beber. Não é isso. Você bebia absoluto. E o Bola só bebia grigoso. Não, eu bebia grigoso também. Não, mas ele só... Não, não, eu bebia qualquer coisa. Você bebia pitú, caralho. É, pitú. Bebia grigoso. É, urr. Enfim. Então, a gente ficou muito tempo parado. Tanto é que eu tinha gravado durante o dia. Eu tava cansado. Eu falei, eu não vou nem beber. Eu bebi porque eu fiquei... Cara, eu tava sentado com um monte de gente falando com a gente. Nem lembro quem tava na mesa. Tinha galé. Não, eu tava com a Sabrina, a mãe da Sabrina. E eu comecei a ficar desconfortável. Como eu sempre fico em um lugar com outras pessoas. Mas que mesa você foi sentar também com a Sabrina? Não, era onde eu tava lá. Enfim, aí eu fiquei loucão. Fiz tudo isso. Aí depois eu falei, cara, ó. Aí eu continuei. Ainda saía de vez em quando. Não ia embalar da balada mais. Mas maneirava. Não, se eu sentia que eu enrolava a língua, eu... Já vazava. Não, eu parava. Ah, parava. Não, eu ia embora. Se não é pra beber também. Ficou na minha casa. Não, aniversário dele. Aniversário do Bolinho. Porra, vamos comemorar. Eu falei, quer ir na zona? Conheço o dono da zona. Vamos pra zona. Vamos pra zona. Zona é prostíbulo, cara. É, é, é. Zona é isso. É casa da Luiz Vermelha. Isso. E eu vou sem mais quantos? Quatro, cinco? Eu não lembro. Caraca, eu não lembro. Teu primo, acho que foi. Meu primo... Ah, não. Não, não foi. Não, não fez. Não, não foi. Eu não lembro. Os caras já falaram merda. Enfim, não lembro. Teu primo aquele... Fui eu, Paulinho, mais umas cinco pessoas. Aí eu conheci o dono e tal, não sei o que. Eu falei, irmão, pô, já dá? Ele falou, vou dar uma garrafa de vodka de presente pra vocês. Falei, pô, obrigado, irmão. Puta, pra quê? Falei, Paulinho, tá aqui a garrafa de vodka, tá aqui, galera, tá aqui o... Energético. Energético. Energético tá aqui. Eu falei, eu não venho pra zona pra comemorar aniversário. Eu venho pra dar uma calibrada. Pra dar uma retocada. Pra trocar o óleo, trocar o óleo. Pra ver o pistão. E falei, eu vou descer com a camoça e já volto. A Moranguinho. Era Moranguinho? É, eu lembro até hoje. Pô, aí você lembra disso? Lógico que eu lembro. Puta, coisa deliciosa. É, era maravilhosa. Maravilhosa. Aí, bicho, desci. Fui descer com a tia e fica lá. Uma horinha acaba o período, né? Você tem que subir. Tá bom. Bicho, eu subi assim, ó, juro. Subi a escada, era a mesa da frente, assim. A hora que eu mirei, uns quatro seguranças em volta da mesa. Falei, meu pai do céu, cara. O que que aconteceu? Falei, gente, eu sumi uma hora. Cara, o que aconteceu? Ah, a gente já pediu outra garrafa. A tia chorando na sentada, chorando. Os negros meio branco, esse aqui. Que que tomar no cu? Eu, caralho, bicho. Falei, o que aconteceu, cara? Putu bolinha. Bebeu. Quebrou o celular da tia no meio. Bicho. Você não vai trabalhar. Não, é, não, quebrou, bicho. E o segurança que não arrancar de lá. Eu, gente, calma. Por favor, irmão, não é nada demais. Eu quero que se foda. Bicho, te amo que pagar o celular da menina. Bicho, esse aqui foi embora com o compasso. Eu nunca irritando. Porque ele não conseguia andar. Ele teria com as pernas abertas, assim. E o amigo dele levando ele. Mas dá duas horas de papo. Já deu uma hora de papo, só deu bêbado. Só aí satanista. Isso foi maravilhoso, cara. Isso foi maravilhoso. Não, você realmente... Bolinha não podia beber, cara. Eu tive uma época que eu falei assim, cara, vou dar um tempo do Bolinha, porque... Caralho, Bolinha... Eu falei pra ele, cara, que eu não saio mais com você. Não, eu... Eu era aquela pessoa inconveniente. Eu nunca mais... Eu não gostei, eu sei. Eu tinha que me preparar psicologicamente. E você não sabe, no meu casamento, eu avisei a todo mundo, tá ligado? Eu lembro que você falou que a mulher que organizou o teu casamento... Eu tô numa lista negra que eu não entro em nenhum casamento que ela fizer. Pela empresa de segurança. Você deu um toque? Não, eu avisei. Eu falei, ó, tem dois amigos, na verdade, né? São dois assim, né? Quem que é o outro? Porra, o Uriço. Ah, tá. O alfinete é um demônio. Também. Puta que pariu. É igual. É a mesma coisa. Pô, aquele ali, aquele ali pra arrumar confusão bêbado. Eu fiz um delivery com ele que eu nunca... Eu quebrei o nariz, eu tomei o soco por causa dele. Isso eu lembro. Foi um aniversário meu. Meu irmão. Eu lembro. Só a treta, eu fiquei lá, quase igual, o cara quebrou meu nariz. Então, foi essa festa, que foi o aniversário da Paola, a gente fez lá no Iraí e tal, tal, tal. Não, era meu aniversário. Era teu aniversário? Sim, que eu esqueço até o dia que você me deu uma camiseta feia pra caralho e depois eu dei, graças a Deus, que... Muita presente de bosta. Sei não, eu comprei uma Lacoste maneira pra você. Muita presente de bosta. Toda listradinha. Aí caiu sangue e eu joguei fora. Falei, ufa, não vou ter que usar. Cadê um presente de merda pro outro? Pô, só ir lá trocar, cara. Gastou dinheiro, o cara jogou no lixo. Não, eu fiquei feliz. Maravilhoso. Não, eu tava no hospital. O cara achou que eu tava arregaçada, eu vou na Lacoste. Pô, comprei aro pra caralho. Eu sei, a última modelo. Você me deu uma camiseta que era branca, azul e estrada. Eu falei, ó, que bosta. Minha bica encheu de sangue e eu joguei fora. Camiseta de tio, né, meu?